E aí, ó, graças a Deus e a Tó, passou lá, tá o Anderson do Capitão 5, tem uma roxinha no carro, e ó, eita, doido, fizeram uma pergunta pra mim lá, do, você sabia do paradelo da bicuda, do Ciso lá, na vermelha, bom, como todo mundo sabia, eu acho, e lá, né, a bicuda foi feita uma ripa dela, foi arrumar, ela certinha tudo pra fazer a ripa, daí foi sorteada, fazia, fazia dois meses lá, foi sorteada e quem ganhou ela foi um cara aqui de São Paulo, ali de São Paulo, o cara tem uma terra planagem, o, como é que vai ficar, terra planagem, tipo, trabalha com uma terra, essas coisas, né, fazia isso, a terra de lá, só, lá, não sei lá, tem as caçambas dele, tem as matas, até eu esqueci o nome da terra planagem dele lá, daí ele foi buscar a bicuda lá, com uma passagem, não sei se foi de avião, de ônibus, e daí foi lá e buscou a bicuda, para se passar um pau, daí ele não tá viajando, tipo, ele não depende de caminhão pra viajar, tipo assim, não precisa viajar, porque eu tenho vagos dele, porque a bicuda tá só pra passeio, até o mês passado, agora ele teve o, teve o encontro lá no, em Guarujas, dia 5, no mês passado, aí ele tava lá com a bicuda, aí, só que ele tinha que tal, não tirou banana, não tirou nada, a bicuda, eu acho que ele se aposentou de vez agora, já tava aposentado, agora mesmo, aposentou de vez. Fala meus amigos, olha, carro vazio novamente, temos igual uma caçambita, descarregando, 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 e bora carregar de novo, vamos carregar uma carga aqui agora, pra, pra São Paulo de novo, só que, tem que tá na terra, dez horas da noite, lá, pra descarregar, hoje, oito, oito, quinta-feira, dia, oito, eu acho, não sei se dia, oito, duas, aí tem que pra eu encarregar, e a sorte tá sombendo, sombendo não, mas tá um tempo meio assim, né, que daí dá pra se jogar, por causa dos guardas, dois arados, né, o cara aí, de dia, é, pedir pra ficar preso, né, mas, o patrão mandou, vamos se botar, né, meu patrão, se Deus quiser, vai dar tudo certinho, o dia, hein, tá quebrado, ali, ó, se Deus quiser, vai dar tudo certinho, tá regal, vamos se botar, tem esse paletezinho, um levezinho, um levezinho, dá uns dois minutinhos, se não é, tá de cima, tá massinha, meu levo, vem ali, ó, tá, é mesmo, aí vamos lá carregar, e vamos ver, o que que vai dar, você tá doido, semana deu boa, semana abençoada, esse tu é louco, deu lindo, E é, meus amigos, aí, ó, carregando o carro, eu que tô sendo piloto da paleteira, então tá ficando bom demais, hein, pra gente ver aqui como ficou aqui, ó, a carrada, a carrada maluca, ó, ficou um buraco, ah, não, eu trampei o buraco, ficou um buracão aqui ainda, e ó, tá vendo, ó, dá de esconder alguma coisa aqui, a passagem secreta, pra outra dimensão, ó aquela caminhonetona, ó, ah, não, não, desgrama, tinha que cair lá embaixo, né, chinelo, do cão, desgraça, cê tá doido, e ó, pelo menos, parou de chover, ele vai chegar em casa e lavar o caminhão ainda, passar uma água nas rodas, ó, outra caminhonetona, tesão, cê tá doido, tá sujo, hein, semana toda chovendo, ó, pra acabar, né, ó, motorzinho de geladeira, carrada, ó, com trofe desse homem, mas tava facinho, 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 aí, que perigo, bota bem na pontinha aqui, daí, ó, vai ficar mais fácil, ó, acho que vai trancar lá no toquinho, lá embaixo, lá, ó, tem que erguer mais, cê tá doido, tá bom, aí, ó, o carro tá carregadinho, uma coisa arada aqui, ó, agora vamos amarrar, aí, 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 deu uns partes mais altas aqui ainda, pra ajudar, só pra atrapalhar na lona, olha, tu é louco, tá, ó, lasqueira, aí, tá bom, agora é só abrir a lona e já era, não, vou pegar pra amarrar, né, sem a corda eu não amarro, dela eu não esqueço, eu vou esquecer a corda de jeito, como é que eu vou amarrar sem corda, ficou afastado ali, tá bom, amarrar bem já era, abrir a lona antes que chove, porque o tempinho, aí, tapa chuva, é, meus amigos, aí, 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 chovendo, chovendo, mais chove, meu Deus, tem que virar no sábado, e tanta chuva, tu é louco, ai, temos aí, agora é 9h15, a palavra tá um pouquinho adiantada, né, às 9h15 agora, vamos se botar em busca do Guarulhos, se Deus quiser vai dar tudo certo, vai descarregar amanhã, sexta-feira, descarregar e mortar na toda, deixar três viagens essa semana, salvou, vai dar lindo, vai dar lindo, essa semana vai dar boa, vai, só se fica um fretão, só o fretão, fretão, vai render no bordo, no final de semana, você é doido, né, você é doido, você é doido, aí, hoje nós vamos surfar com força na rede, porque olha, tô levezinho, oito mil quilos, oito mil quilos só, cê é louco, essa trincheira aqui, ninguém respeita ninguém, ninguém respeita ninguém, é de todo mundo, não tem clara que a gente pare em lugar nenhum, aí, agora se eu atravessa, eu mato a tia Zola, tu é louco, vamo, tiú, vamo, 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 É o Dali, olha os gurinhos, olha o que passa. Semana passada eu não peguei de chuva, de chuva não, porque chuva eu peguei a semana toda, né? Mas o que eu não peguei de tranqueira, essa semana eu já duzei, né? Quarta-feira e hoje. Sem dar. É o mesmo lugar, ainda bem na frente do banecão. A única diferença é que quarta-feira eu parei no... Quarta-feira eu parei no posto, né? E hoje eu já vou parar na fila pra não perder tempo. Ah, tu é louco pra acabar. Então é hora que liberar temos que dar de novo, né? Porque tem que passar marginal. Agora é 11 horas. Meu Deus do céu. Vou tentar dormir um bode. Dormir um bode. Comer um arpino. Você tá doido. É pra acabar, jovem, libera, libera. Que eu quero é viajar. Olha lá o lugar, domina a coisa. Comida. É pra não ter Farah. Comida. Comida. Comida.